Vira pra quadra Vira aqui um evento, um evento, um evento na escola, temos que colocar isso no vídeo Arrapei! Um evento pra deficientes O Leandro falou que ele quer beijar você O Leandro quer te beijar Ele falou que ele não tem problema nesse momento Agora! Ele falou que ele não tem problema Ele falou que ele não tem problema Ele falou que ele não tem problema